Olá pessoal, tudo bem com vocês? Qual é o nível de Uber Pro que vocês estão aí? Eu tô no azul. E vocês, deixem os comentários aqui, eu queria saber, eu tenho curiosidade de saber qual que é o nível que você tá. Bem, a Uber estendeu, antes ela só tinha o atendimento telefônico 24 horas pra quem era diamante. Agora ela estendeu no Brasil inteiro aí, pra quem é platina também, o nível logo abaixo. E pra quem tá no nível ouro e mora em São Paulo, né, trabalha em São Paulo ou então no Rio de Janeiro, também agora, a partir de hoje, já tem o suporte 24 horas. Então vamos lá, vamos repetir aqui. São quatro níveis, eu tô no azul, mas tem o ouro, o platina e o diamante. Antes o suporte 24 horas era só pra quem tava no diamante. Agora ela estendeu também pra quem tá no ouro e no platina. Só que pro ouro, ela estendeu só pra quem trabalha em São Paulo e Rio de Janeiro a partir de hoje. É lógico que a gente acha, a gente sabe, a gente entende, a gente questiona que esse suporte telefônico 24 horas, que é tão necessário pra nós, porque direto acontecem problemas aí com passageiro, etc, com valores, até mesmo com segurança, e a gente sabe o quanto isso é importante. Eu já precisei ir bater o telefone na minha cara. Olha, a gente verificou aqui que você não está no nível diamante, então a gente não pode atender. Olha que coisa horrível que já me aconteceu num caso de extrema necessidade. E é, olha, vou falar pra vocês, viu gente, vocês sabem, pra chegar no diamante não é fácil. Tem muita gente aí que eu acho que deve ser mesmo diamante, mas não é fácil porque você não pode quase recusar a corrida. Então isso é terrível e também interfere na nossa segurança. No meu entender, o Uber Pro deveria ser atendimento 24 horas por telefone em todas as categorias, no meu entender, e é assim mesmo que deve ser. E aqui eles estão mostrando, né, eu recebi essa informação agora de pouco da Uber, e aqui eles estão falando como que você deve fazer. Você entra na sua seção conta do menu em seu aplicativo Uber Driver, né, pra motorista, seleciona a opção ajuda, clica no ícone do telefone pra ligar diretamente pra nossa linha de suporte e falar com um agente. O suporte funciona 24 horas por dia, nos 7 dias da semana, e o suporte 24 horas nível ouro pra quem trabalha em São Paulo e Rio de Janeiro. terão acesso preferencial no atendimento telefônico. Tá aqui a minha opinião e tá aqui a informação que eu entendo que deveria ser geral. Difícil, né? Mas tamo aí. Um abraço pessoal, fica com Deus, até o próximo vídeo.